Fala minha galerinha, tudo certinho com vocês? Galerinha, seja todos bem-vindos ao nosso canal Serquilho Drone e olha só onde é que nós estamos, voando bem baixinho aqui como se fosse um carro é isso mesmo pessoal, deixa só girar aqui um pouco vamos girar aqui tranquilamente para vocês pegarem essa visão aonde é que eu estou estou com o carro parado bem ali, achei um cantinho de uma sombra ali estou aqui pessoal, sobrevoando hoje aqui na cidade de Jumirim, mas na zona rural como vocês todos sabem, a gente estamos fazendo aí uma sequência de voos, de vídeo aqui no nosso canal Serquilho Drone aqui pela zona rural da cidade de Jumirim e eu já começo saindo de zoom áudio pessoal, vocês tem essa visão assim, olha só que massa pessoal, que top né é isso mesmo pessoal, é o canal Serquilho Drone trazendo essa imagem top, bacana saindo com o nosso drone aqui de ré, é isso mesmo vamos lá, pessoal, estou aqui pessoal hoje nessa localidade, bem aqui próximo a cerâmica Faulim, aonde extrai o barro, digamos assim, para fazer o tijolo enfim, está bem ali, mas o nosso objetivo pessoal é fazer os nossos voos sobrevoando aqui pela parte da zona rural, aonde aqui já estamos e vamos que vamos pessoal, fazer esse voo juntamente com vocês, peço a todos vocês que ainda não se inscreveu se inscrevam no canal, dá aquela força, deixe o seu like pessoal, deixe aquele comentário para a gente continuar aí como nós está, graças a Deus, no caminho certo, cada dia mais crescendo, beleza? beleza? Vamos seguindo pessoal, passando aqui agora bem por cima aqui do, da cerâmica Faulim, não é isso? E vamos seguindo, vamos seguindo aqui pessoal mas vamos seguindo aqui o nosso objetivo pessoal é fazer um giro, aqui pela localidade da zona rural, aqui da cidade de Jumirim, é isso mesmo olha só que bacana pessoal, logo aqui embaixo tem um lago, olha só que bacana né, com drone é top pessoal pessoal, com drone de cima, a gente tem essa visão que entrega para todos vocês aqui no canal cerqueiro drone com essa imagem top bacana demais, vamos seguindo pessoal, vamos seguindo para a gente fazer aquela exploração hoje aqui na zona rural da cidade de Jumirim você que é dessa localidade, está vendo esse vídeo, ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal para você estar nos ajudando e também está acompanhando aí né, seja parte aqui da nossa comunidade aqui no YouTube, aqui no canal cerqueiro drone, vamos seguindo olha só pessoal, que imagem, que top, que visão que eu entrego para todos vocês daqui de cima logo aí embaixo, está o plantio de cana né, se eu não me engano parece que já foi colhida e essa cana aqui ainda é cana nova né, e vamos seguindo, olha só que verde aqui embaixo pessoal, tem um pessoal que são grandes amigos meus, vamos dar uma chegadinha lá na chácara deles aqui a minha grande mãezona, digamos assim, é a minha mãezona, minha segunda mãe, dona Terezinha, mãe do Wagner eu mando aquele forte abraço para dona Terezinha, para o Wagner né, aí para o Mário para todos vocês, aqui do canal cerqueiro drone, e vamos seguindo pessoal, vamos seguindo que hoje estamos aqui pessoal, nessa localidade, aqui da zona rural, opa, alerta de sinal fraco estou bem baixinho, e eu estou longe, estou aí já com um quilômetro, deixa eu só subir mais o drone um pouco para a gente poder né, captar melhor sinal aí, opa, já está tudo certo aqui olha só pessoal, aqui é a fazenda né, da dona Terezinha, que particularmente é uma grande mãezona para mim, a gente se conhece de muito tempo, quando eu vim da minha Bahia, eu morei um bom tempo em uma fazenda aqui, vamos estar passando por lá ó, é a fazenda do Sr. Carlos, bem ali deixa eu ver se eu consigo localizar aqui para a gente ir até lá, ó, cadê, opa, passei direto aqui cadê, 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 a fazenda do Sr. Carlos, onde eu trabalhei, tomei conta dessa fazenda dele deixa eu só fazer o giro aqui, para me localizar, aonde é que está, porque eu estou longe pessoal, estou longe e aí a gente não consegue identificar, ah, está ali ó, aquela fazenda ali pessoal, é a fazenda onde eu morei por três anos né, é a fazenda do Sr. Carlos, Carlos Piscinato, a gente manda aquele forte abraço Galerinha, estou aqui apenas com 52 metros de altura, vamos estar seguindo por aqui ó vamos estar seguindo hoje pessoal, sobrevoando aqui nessa localidade, é a localidade de Jumirim, não é isso? vamos estar seguindo, vamos estar seguindo, olha só que imagem pessoal, que top né, voando hoje pela zona rural aqui na cidade de Jumirim, opa, tem um tratorzinho ali subindo ali ó, olha só que bacana acho que é um trator, 49 metros, vamos fazer um zoom aqui, eu acho que é um trator, a gente pegando aqui agora esse registro aqui, que top, que massa, que bacana, agora com, passou na sombra aí ó, mas está ali pessoal olha só, um tratorzinho subindo ali ó, top, que bacana demais pessoal, eu estou com zoom né, deixa eu só tirar o zoom do drone aqui ó olha só que imagem bacana pessoal, que eu entrego para todos vocês aqui no canal, Serquilho Drone galerinha, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, venha fazer parte aqui da nossa comunidade, aqui no YouTube, Serquilho Drone, é isso mesmo, graças a Deus, é onde eu tenho a honra e agradecer a Deus e a cada um de vocês que se inscreveu no meu canal e já estamos aí pessoal, com a marca de 742 inscritos, é isso mesmo, 742 inscritos, agradeço a Deus e a cada um de vocês beleza, vamos estar seguindo, olha só pessoal, que top, que bacana, hoje sobrevoando aqui na localidade da cidade de Jumirim, é isso mesmo, voando aqui hoje pela zona rural pessoal, vamos estar seguindo, olha só que bacana, galerinha, olha só que massa, no meio aqui ó, em meio ao campo né morar num local desse pessoal, fala para mim, que bacana, é top demais, vamos fazer o zoom ó olha só pessoal, parece que o drone, tá bem lá pertinho né isso, mas tô não pessoal, tô aqui com 48 metros de altura tô aqui com 600, 600 metros de distância e o nosso drone trazendo para todos vocês, essa imagem bacana aqui no canal, Serquilo Drone, tirando o zoom aqui agora tô com a marca de autonomia de bateria boa, 63% ainda e vamos estar seguindo, vamos estar seguindo, rapaz é bacana demais morar num local desse né eu pessoal, fui nascido e criado na roça, sou do campo eu juntamente com a minha esposa, por isso que eu gosto de sobrevoar muito aqui pela zona rural e também né, explorando a localidade e apresentando para todos vocês aqui no canal Serquilo Drone e vocês aí do outro lado da telinha acompanhando nossos voos, beleza? vamos estar seguindo, vamos estar seguindo por aqui ó deixa eu ver se dá para mostrar para vocês bem lá ao fundo, cadê? deixa eu ver aqui ó bem lá ao fundo pessoal, tá a cidade de Serquilo ó bem lá ao fundo tá a cidade de Serquilo e vamos subindo pessoal, vamos subindo por aqui ó alô meus queridos amigos parceiros droneiros eu deixo aqui aquele forte abraço para cada um de vocês lembrando que eu sempre falo em meus voos pessoal não é possível a gente poder gravar o nome de todos vocês aí mas um forte abraço para todos vocês que acompanham o canal Deus abençoe a cada um de vocês, beleza? firme e forte nessa parceria nossa aí vamos estar seguindo, vamos estar seguindo estamos aqui já bem pertinho estou aqui com 750 metros só de distância né do local de onde a gente estamos sobrevoando e agora voltando aqui ó lembrando pessoal que essa pista aqui ó foi feita recentemente na época que a gente tem um conhecimento essa pista aqui era de chão batido ou seja, era a estrada de terra né que é mais conhecida e hoje pessoal, olha só hoje como vocês podem ver ó essa estrada aí já toda é uma estrada moderna ou seja, uma estrada feita asfáltica não é isso? vamos lá, vamos estar seguindo aqui nessa direção vou seguir bem lá onde eu estou ou seja, onde nosso carro está parado eu pegando aqui nesse sentido direto pessoal, às direitas eu vou dar acesso à cidade de Jumirim à esquerda que é o nosso destino é a cidade de Serquírio, beleza? e vamos estar seguindo que logo ali à frente estamos lá vocês já podem observar o nosso carrinho paradinho lá e vamos lá Pessoal, tomo ainda com autonomia de bateria. Esse drone é top demais, pessoal. A gente já toma aqui já com 13 minutos de voo, né? E ainda a bateria toma aqui com 49%. Vamos dar mais um explorado aqui para a gente gastar esse combustível? Quero mandar um grande abraço para meu querido amigo André Luiz, juntamente com a sua esposa Ana Paula, na cidade de Hortolândia. Falar em Hortolândia, a gente manda aquele forte abraço para todos vocês, nossos inscritos na cidade de Sumaré, na cidade de Campinas, na cidade de Hortolândia e na cidade de Paulinha. É isso mesmo, nossos inscritos aí representando aqui o canal Serquilo e Drone por essa localidade. E vamos estar seguindo, pessoal. A gente iniciou o nosso voo, a gente falando, pessoal, aqui é a extração, né? Aqui desse material que vai lá para a cerâmica Paulinha, onde é produzido aí o seu tijolo, o seu broco e tudo mais, beleza? Mas o nosso objetivo é o quê? Fazer aqui exploração nessa localidade, aqui hoje na cidade de Jumirim, a gente explorando hoje pela zona rural. E olha só, pessoal, logo ali à frente, eu acho que tudo aquilo ali é gado. Será que é gado? Vamos estar seguindo. Já estamos aí com quase 900 metros de novo, né? De distância. Lembrando que a gente já ia finalizar mais o nosso drone. O combustível dele, que é a bateria, né? Aguenta bastante. Então vamos estar seguindo para a gente estar sobrevoando, fazendo mais uma exploração, fazendo esse registro bacana nessa localidade. E hoje, aqui na cidade de Jumirim, a gente fazendo esse registro para todos vocês aqui do canal Cirque do Drone, beleza? E vamos estar seguindo. Vamos pegar agora a pista voltando. Como eu falei para vocês, pessoal, aqui, ó. Essa pista aqui, ó. Como vocês podem ver e observar, ó. Onde está ainda esse carro aqui. Vou dar acesso à cidade de Jumirim, certo? A cidade de Jumirim, deixa eu ver, ó. Deixa eu ver se dá para mostrar ela por aqui, ó. A cidade de Jumirim, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Está bem ali, ó. Não vai dar para mim ver daqui agora. Eu acho que está ali, pessoal, naquela localidade. Na edição, eu vou colocar a setinha, beleza? E a gente, pessoal, voltando aqui, ó. Vai dar acesso à cidade de Serquírio. É isso mesmo. Vamos estar voltando para a gente estar aí encerrando o nosso voo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Galerinha, já estamos chegando aqui, pessoal. E vamos estar aí finalizando o nosso voo, não é isso? E eu quero agradecer desde já a cada um de vocês que acompanham o nosso canal. Quero agradecer humildemente a cada um de vocês, pessoal. Deus abençoe por você ter se inscrevido aqui no meu canal. Agradeço demais a cada um de vocês. E já estamos chegando aqui, ó, para a gente estar finalizando o nosso voo, beleza? Vamos estar voltando, vamos estar voltando aqui. Eu já estou vendo ali o barulhinho do nosso droninho aqui, ó. Já está chegando aqui, ó. E vamos estar descendo. É isso aí, pessoal. Faltou um paradinho ali, ó. Vamos estar centralizando aqui o nosso drone para a gente estar encerrando o nosso voo, beleza? Deixa eu descer mais um pouquinho aqui. É isso aí. Galerinha, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, assim, se nosso Deus nos permitir. Obrigado a todos, obrigado, meu Deus. Obrigado a cada um de vocês que se inscreveu no meu canal. Valeu, galerinha. Tamo junto, hein? Deixa aquele like, hein? Boa!